Alex da Conceição Oliveira foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Os tiros acertaram a cabeça. Ele estava sentado na porta de um bar no Mercadinho, participando de um jogo de cartas. Testemunhas disseram que um homem se aproximou e atirou na vítima. O crime tem características de execução. Nenhum objeto foi levado. A polícia civil já iniciou as investigações. Foi alvejado com disparos de arma de fogo a curta distância. Esteve morto em um local. Com relação à vítima, não há registros de passagem pelo sistema prisional. No entanto, alguns meses atrás, houve uma operação no Mercadinho, em que foi apreendido o irmão dele e uma quantidade razoável de entorpecentes. E a gente trabalha com a hipótese de que esse crime que vitimou o Alex esteja relacionado com esse fato envolvendo o irmão dele. Outro caso que movimentou a noite aconteceu no bairro Cinco Irmãos, próximo à Vila JK. O motorista de um carro teria entrado por engano numa rua sem saída. No momento em que ele engatou a ré, o veículo foi alvo de dois disparos de arma de fogo. Um dos tiros atravessou o parabrisas e acertou de raspão a cabeça da mulher que estava na frente, no banco do passageiro. No carro também haviam crianças. O motorista conseguiu sair do local com a família e foi buscar socorro na UPA, da Avenida Bernardo Sayão. A polícia militar fez rondas no local na tentativa de encontrar o autor dos disparos. As buscas continuaram às margens do Riacho Capivara, no bairro Cinco Irmãos e na Vila JK, mas o alvo não foi localizado.